Olá família com cria, o dia das mães está aí e eu sei que muitas pessoas ainda não resolveram o que vão dar de presente Às vezes querem uma lembrancinha ou um presente mais elaborado e pra isso eu vou te ajudar Porque eu separei presente pra todos os estilos de mãe Então são 10 dicas que eu tenho certeza que alguma delas vai te agradar Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e vem comigo Dica número 1 Eu adoro dar e receber livros de presente Eu acabei de comprar esse livro que é Mindset, a nova psicologia do sucesso Eu dei de presente pro meu pai e esse livro está entre os mais vendidos Dica número 2 Se a sua mãe não liga de ganhar coisas de casa e eu acho que esse é um bom presente porque ele é útil Ele vai ajudar na rotina Então anota essa dica aí Aspirador de pó Inclusive eu tenho esse aspirador na minha casa E assim é muito útil porque ele facilita a rotina Se você não gostou desse, tem outros modelos também Mas eu vou deixar o link desse aí pra facilitar na sua escolha Dica número 3 Outra dica, gente, que eu achei fantástica Porque eu adoro final de semana Principalmente ficar em família Assistir um filme na Netflix E aí o que a gente faz? Pipoca É, mas antigamente a gente usava aquela panela, né? Que ainda vende, aquela panela que roda assim Que você coloca manteiga, óleo e tal Mas agora não, a gente tem a pipoqueira elétrica sim Porque a pipoqueira elétrica, ela vem pra facilitar a nossa vida Você só coloca o milho ali e ela faz a pipoca Enquanto você tá lá escolhendo um filme na TV Olha que coisa boa Não precisa de gordura, não precisa de óleo, nada disso Você coloca o milho e ela depois põe o salzinho Porque a pipoqueira faz tudo pra você Facilita a sua vida Então essa dica aí, ó É uma dica top, principalmente nesse momento Quem sabe viajar com as mães em casa Uma pipoqueirazinha que é um bom presente Ela não é Dica número 4 Se a sua mãe também é uma pessoa que gosta de praticar atividade física E também se ela não pratica Você quer dar um incentivo a ela Um estímulo a ela pra ela fazer uma atividade física Calça leg, gente Uma coisa que eu uso muito, 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 muito mesmo É a calça leg Porque é uma roupa prática pra fazer atividade Fica super bem, veste bem Modela o corpo Então, ó Anota aí Eu vou deixar o link aqui embaixo também Dica número 5 Se você quer dar um presente top pra sua mãe Quer impressionar, quer causar Então, ó Ah, investe no celular Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também Uma ótima sugestão de aparelho de celular Com um bom custo-benefício Pra você presentear sua mãe Que ela vai ficar, ó Apaixonada com esse presental Dica número 6 Gente, quando eu vi no site O preço e o custo-benefício desse presente Eu falei, não Eu quero pra... Eu achei lindo, lindo, lindo Esse kit de 3 bolsas Olha que graça, gente Pra presentear a mãe O bom é que chega super rápido também Não demora na entrega E é um presente Pra você que aí tá na dúvida É o tipo da coisa que você não vai ter que trocar, né, gente Porque da bolsa Dificilmente você vai trocar uma bolsa, né É diferente da calça Porque a calça pode não servir Né, uma roupa Aí pode não ficar legal Mas a bolsa É um presente que você não tem erro E mulher ama a bolsa Eu adoro bolsa, gente Adoro bolsa Dica número 7 Uma dica super útil Principalmente porque a gente tá ficando cada vez mais em casa Então ao invés de gastar com roupa de sair Que tal gastar no pijama? Então eu adorei essa linha de pijamas aí Eu vou deixar na descrição Mas tem vários pijamas Você pode escolher aquele que mais adequa pra sua mãe E pijama também é uma coisa muito útil Eu adoro Dica número 8 Eu até já dei essa dica aqui no Concria De um outro aparelho Mas esse também é diferente Tem vários modelos de massageador Porque olha que coisa boa Você pensar no bem estar da sua mãe Então você dá um massageador Você tá massageando o coraçãozinho dela E também relaxando Porque mãe, gente Carrega uma carga muito pesada Porque cuidar de casa, cuidar de tudo E trabalhar Então dar um massageador É uma ótima dica de presente Não é? Se você já curtiu essa dica Aproveita e já curte o vídeo também Dá um like Porque isso ajuda muito Dica número 9 Então investir aí no cuidado com a beleza Então eu escolhi aqui também uma ótima dica Que é um creme rejuvenescedor Porque as mulheres adoram estar com a pele linda, maravilhosa O rosto é o nosso cartão de visita Então dá ali um creme rejuvenescedor pra sua mãe Que eu tenho certeza que ela vai gostar dessa dica Dica número 10 Pra mim é assim Conforto é a palavra chave Então que tal dar um tênis pra sua mãe Principalmente se você sabe o número que ela calça Eu e a minha mãe calçamos o mesmo número Que a gente calça 35 Então é fácil Você vai lá e escolhe o tênis E ela vai amar esse presente Porque você tá dando conforto pra sua mãe É que mãe que não gosta de ganhar conforto Então se você curtiu essas dicas Então comenta aqui embaixo Qual delas que você vai dar pra sua mãe E eu vou deixar o link de todas essas sugestões Aqui na descrição desse vídeo Espero que você tenha gostado Um ótimo dia das mães Feliz dia das mães pra sua mãe Um beijo e até o próximo vídeo Tchau